Eu estou vindo hoje pela primeira vez, estou surpreso com as pessoas aqui que se encontram por aqui e quero me aprofundar na ideia do projeto, que eu achei maravilhoso a princípio, ainda não desenvolveu ainda, mas eu estou percebendo que a coisa é do jeito que eu gosto. A Nésia falou com a Adilson, Adilson, tem um garotão aí, tem umas músicas boas aí, deixa ele fazer uma apresentação aí. Aí a Adilson falou, não? Cadê ele? Cadê ele? Eu estava assim meio escondido. Chega aqui, aí a Nésia me apresentou. Então, a Adilson fez assim, canta aí. Aí o conjunto, Carlinho do Cavaco, aí foi quando eu lhe mandei. É água no mar, é maré cheia hoje, maré hoje, maré hoje, maré hoje, maré hoje, maré hoje. Maré hoje, 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 mar A esposa de rendas, abriu seu sorriso de moça e pediu pra dançar. A noite emprestou as estrelas bordadas de pratas e as águas de amoralina eram gotas de luar. Era um peito só, cheio de promessa, era só. Era um peito só, cheio de promessa, era só. Eu conheci o projeto através dos amigos que me convidaram, a Dorina, o Paulão, o Beto Cássio, que estavam ali comigo, dizendo, bom, você precisa ir, precisa ir. Eu acho que o Puxando Conversa se insere perfeitamente nesse quadro. E ainda mais porque focaliza o trabalho de nomes que andam muito fora da mídia, nomes que não podem ser esquecidos porque se preocupam verdadeiramente com a nossa cultura. Quando cheguei em Madureta, o senhor da Fonte de Mazeleira, essa menina colorida, a fortuna, faz só canal, dando soco até no ar. Agora, quando vinha a ideia, ela fugia novamente. Aí, o Silas de Oliveira, faz o Silas do Silas, fiquei nervoso. Estava encostado assim, esperando o trem. Aí, fez assim, que coisa, que tristeza. Coitado de Cato. Coitado de Cato. Aí, não está vendo o Silas. Aí, quando ele chegou, o cara, meu compadre, ô meu compadre, o senhor está atrapalhado. Eu digo, boa, Silas. Estou mesmo, Rafael. Quero dizer, tem uma coisa aqui na minha ideia, que eu quero desenhar e não estou conseguindo. Eu disse, que é, meu compadre, que o senhor está com essa festa toda. Eu disse, pô, eu quero dizer que a lua chorou e não sei o quê, quero dizer tanta coisa. Faz um pouquinho d'água de lágrima e forma um rio. Faz um pouquinho d'água de lágrima e forma um rio. Deixa lágrima e forma um rio. Lá eu vou e eu, forma um rio. Rio, rio. Ô, rio-mar. Rio, mar. Rio, mar. Rio, mar. Rio, do Brasil. Não, mas, porra, do Amazonas. É isso mesmo que eu quero falar. Das suas lágrimas nasceu o rio-mar. Não, tá. Das suas lágrimas não está certo. Não dá. Não dá certo. Aí, em casa, deitado já, fingindo que estou dormindo. Aí, do sopranto nasceu o rio-mar. Ah, levantei, feito um moleque, dele um pulo da cama. Do sopranto nasceu o rio-mar. Não, dali, atenção, atenção. Grêmio Recreativo, Escola de Samba, Fortela. Na passarela. Na passarela. Ah, meu irmão. Aí, dá, tá, aquela... Ah, aquela sirene, aquela águia foi entrando. Aí, sobe lá no carro, Catrônio. Eu ia dar um troço. Ia, vando. Eu senti uma geladeira. Vi um troço frio. Vim subindo. Quando chegou nessas mediações por aqui, eu falei, o quê? Passar daqui é o relógio. Nesta avenida colorida, a Fortela faz seu carnaval. Lendas e mistérios da Amazônia, cantamos neste samba original. Dizem que os astros se amaram e não puderam se casar. Eu, sinceramente, estou achando uma coisa muito valiosa para os compositores, porque até então, porque nós já somos mesmo ilustres e desconhecidos. E agora, então, com esse negócio de CD, antigamente no disco, ainda se tinha a facilidade de aparecer nosso nome. Agora, no CD, nosso nome vem lá muito pequenininho. Então, a gente guiava músicas e o público não toma conhecimento, ninguém mais sabe quem é o compositor. E ainda mais nós que somos compositor de escola de samba, humilde, que não fazemos parte de panela. Então, esse projeto está maravilhoso, porque está mostrando a nossa essência, a nossa raízes e o valor que o compositor tem. Então, eu cheguei na casa, eu cimei assim, Poxa, eu vou para casa, eu vou fazer um samba que chegar na quadra, o pessoal logo bota para cima, bota para quebrar. E aquela força de vontade. Eu andava sempre com um lapisinho no bolso, um pedacinho, nem tinha papel, eu achei logo o máximo de cigarro, parece que o troço estava vindo bem mais calhar, uma carteira de máximo de cigarro. Aí eu peguei aquilo e comecei escrevendo. Quando cheguei em casa, eu estava com o samba pronto. Eu digo, mas não é isso, está faltando qualquer coisa, tem que entrar um laralá lá aí, que é para quando chegar na quadra, as mulheres botarem logo a saia na cabeça, sair pulando e lastrar logo aquela porcaria. Aí eu aprendi a proteção, porque ele só botei logo um samba, e eu fiz assim. Não, 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 não. Não, não, não. É meu barracão, é meu barracão, eu sempre vou, depois que ela for morar, A minha vida me descontrolou Me sacrificando por uma mulher que não me tem amor Ela só quer viver de grandeza Quando passa mal não se conforma com a pobreza Dessa maneira não sei como fui de me arranjar Foi essa mulher que desmoronou o meu lar Mas eu fio a canta